Olá, o Todas as Bostas de hoje traz o som do trombone de Zé da Velha e do trompete de Silvério Pontes. Essa parceria de sucesso já rendeu seis discos e conquistou fama no Brasil e no exterior. Zé da Velha é sergipano e toca trombone desde os 15 anos. Já Silvério Pontes nasceu no interior do estado do Rio e hoje é o único brasileiro que se dedica integralmente ao trompete. Você fica agora com Zé da Velha e Silvério Pontes com a participação do grupo Choro na Rua. Todas as Bostas está no ar. Música 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 Música